Põe a imagem aqui, pausada, por favor. Ô, Ligeiro, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, Bate. Acredita em fantasma? Acredito, já falei isso aqui. Não é possível. Mas você já viu um fantasma? Nem quero ver. Não vi, nem quero ver. Percival de Souza, acredita em fantasma? Não, acho que é fruto da imaginação, fantasma, não acredito. A vida inteira, até eu te conhecer pessoalmente, me disseram que você era um fantasma. Pois é, pois é. O fantasma aí, no caso, esse fantasma que nós vamos mostrar a matéria agora, aliás, eu não consigo entender, Bate. Se ele usou... Calma, 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 calma. Perci, a gente chegou aqui sete e meia da manhã para ensaiar, calma. Calma. Aguenta o coração. Deixa eu ver aí. Leia, por favor, o que está escrito aqui no rodapé da tela, Percival, por favor. Vamos lá. Ladrão se achou gênio. Pode dividir o Percival. Ao se vestir de fantasma. Isso. Mas ele mesmo se traiu. Está escrito aí. Boa. Como é que pode ele mesmo ter se traído, Percival? Esse é um homem que invadiu a imagem... Hoje é dia... Ah, foi hoje de madrugada, é? Olha aí. Hoje é dia 13, não? Dia 13. Dia 13 foi hoje de madrugada. 1h58 da manhã. Debaixo desse pano branco aí, desse lençol branco, é uma pessoa. Este jumento, esta anta se achou... Falou, caramba, vem pra cá, por favor. Ele pensou o seguinte... Como esses bandidos... Ele pensando, ele falando consigo mesmo. Como esses bandidos brasileiros são burros. Caramba, eu não sei por que eles são tão burros. Eles saem pra assaltar, aí a câmera filma a cara deles, mostra eles agindo, pegando as vítimas, pegando o computador. Ele queria o computador, nesse caso. Eles, os bandidos pegando o computador, tocando o terror. E é claro, as câmeras filmam a cara deles e eles são presos. Aí, o jumento... Ah... É agora que eu vou arrebentar. Vai existir a época pré-fantasma e pós-fantasma. Só que é um fantasma... Ô, Ligero, você que acredita em fantasma. Oi, Bate. Fantasma tem cabeça? Não sei, nunca vi. Ué, mas se você acredita, você já deve ter visto alguma figura? Nas figuras, assim, o que a gente vê nos filmes, tem. Tem até, com desenho com a boca, com os olhos, né? Sim, isso mesmo. Esse é um fantasma sem cabeça. Como assim? Porque é jumento. Ah... Agora, põe ele em ação, por favor. Foi em Americana, cidade aqui do interior de São Paulo. Repara. Olha aí, ó. Ele vai agir. Ó lá. Botou o pano em cima e agiu. Vem pra cá, por favor. Como pode ele mesmo ter se traído? O que nesta ideia, que pra ele foi genial... Ele batia no peito e falava pra todo mundo. Eu sou agora a revolução nos assaltos aqui em São Paulo. Ninguém assalta tão bem quanto eu. Ele, inclusive, segundo falou um policial, não sei se é verdade, teria dito que registraria patente da ideia, Percival. Quer dizer, direitos autorais, né? É. Ele pensou que tinha idealizado um robô perfeito aí. Quer dizer, ele se cobre todo, parece um fantasma realmente e acha que assim ele está totalmente camuflado. Quer dizer, ele usa tudo isso aí, o fantasma sem cabeça ou com cabeça, segundo você, é que ele tem certeza que não vai ser identificado. Por isso que ele está todo coberto com esse... Parece um lençol, né? Ele se cobre todo e fala assim, eu estou escondido aqui nesse lençol. Ninguém vai descobrir quem sou eu. Ah, ganhei! E vocês que eu estou roubando, perderam. Já posso adiantar pra você de casa que esse crime que aconteceu no começo da madrugada já foi solucionado e este jumento já foi preso. Quem é que vai contar pra gente? A Letícia, lá em Americana, no interior de São Paulo, vai revelar agora finalmente e vai mostrar a imagem, inclusive. Por que que ele mesmo se traiu, Letícia? Por que que a ideia que ele se dizia tão genial, a ideia que ele considerava tão genial, foi por água abaixo? Conta pro povo. Boa noite. Oi, Bate. Já que era pra não ser identificado, a melhor ideia na cabeça desse homem era se passar por um fantasma. E ele ficou conhecido no meio policial como Gasparzinho, viu? Boa noite pra você, boa noite pra todos que acompanham o Cidade Alerta. A gente foi até esse escritório e o mais surpreendente também, Bate, é que tinham duas câmeras de segurança. Uma do lado de fora, é um escritório de advocacia. Uma do lado de fora e uma do lado de dentro. Quando esse homem de 35 anos passa pela câmera do lado de fora, ele estava sem esse lençol. Ele não percebeu que tinha uma câmera ali. Então, ele passou pelo portão. Uma informação também importante é que, por conta da chuva, o portão teve um problema e estava aberto. A empresa que monitora esse escritório, então, percebeu que tinha uma pessoa ali e acionou a guarda. Quando ele foi até a recepção desse escritório, tinha uma porta de vidro que também estava aberta. Ele não danificou ali a fechadura. Ele foi, então, até o balcão, tudo isso registrado pelas câmeras de segurança. Foi até o notebook, pegou esse computador, o aparelho eletrônico e também um celular. No momento que ele foi até esses eletrônicos, ele coloca o lençol, achando que a câmera ali de dentro seria a única que poderia revelar a sua identidade. Então, ele sai rapidamente, a gente percebe que ele chega a correr. E também, no momento que ele corre, o lençol acaba arrastando ali no chão e, realmente, acaba aparecendo a cena de um fantasma saindo ali da recepção desse escritório. Ele sai rapidamente, sai pela mesma porta por onde ele entrou e, então, acha que estava tudo certo, que não seria identificado que tinha dado tudo certo. Mas essa fantasia, digamos assim, esse personagem foi por água abaixo porque a empresa de monitoramento acionou a guarda municipal de Americana muito rápido. Então, a equipe já começou ali na região central da cidade. Um ponto muito importante também, Bate, é que a delegacia central de Americana fica apenas a alguns metros desse escritório. Então, ele realmente foi muito ousado aí nessa tentativa de furto. Depois, quando ele estava já pela região central da cidade com todos os aparelhos, o objetivo era vender para comprar drogas. Ele foi identificado pela guarda, já que eles tinham as imagens, e ele chegou a negar. Ele disse para os guardas que não era ele o suposto Gasparzinho, que já tinha todas as imagens espalhadas aí pelos policiais, pela guarda da cidade. Ele negou, disse que não era ele jamais e chegou a ser identificado também por um problema na perna. Eles perceberam que ele estava mancando ali nas imagens e mostraram, olha, a gente sabe que é você. Então, quando ele foi levado para a delegacia, ele acabou confessando o crime. Levou a equipe da guarda até onde ele tinha escondido os dois aparelhos, colocou em dois pontos separados da cidade, disse que já tinha avisado a pessoa que compraria esses eletrônicos. A guarda, então, conseguiu recuperar o notebook, mas o celular até o momento não foi encontrado. Eu cheguei a conversar com as vítimas, os funcionários desse escritório, até os proprietários, eles não quiseram gravar entrevista. Mas, claro, essa atitude surpreendeu todo mundo, tanto as vítimas como também a equipe da guarda. Ficou conhecido na cidade, queria patentear essa ideia e imaginava que daria certo. Ele já tinha várias passagens por furto, foi levado à delegacia, ficou preso em flagrante e agora aguarda a audiência de custódia. Bate, aguarda a torce para essa ideia não se espalhar ali na região, né, Bate? Ah, mas não adianta, só falta relinchar, né? Obrigado, Letícia, pelas informações. Eu vou te contar, esse é muito jumento. Um abraço para você.